E aí o torcedor corinthiano que segue cantando. Evê, pois não? O quarto árbitro chamou agora a atenção do preparador físico do Fluminense, Marcos Seixas, por conta de reclamação. E o técnico de Tânio Diniz pediu agora pro Câncio jogar mais pelo lado esquerdo, assim como o Arias. Juliano Lima de olho nos bastidores do Fluminense e o Leandro Pedro Voadem, antes da cobrança do tiro de meta, já foi pedir lá pro Fábio não fazer cera pra ele repor a bola rapidamente. O torcedor do Corinthians reclamou também ali da demora da cobrança do Fluminense. André, Samuel Xavier, Manuel, gira por dentro Samuel Xavier, aí ele movimenta pro André. Tem espaço pra sair a equipe do Fluminense. Bola tocada na direção do John Arias. Calegari Mais atrás. Esse é o André. Martinelli. John Arias. Tenta arrancar do colombiano, toca de lado, o André, cabe o chute e vem a pancada, Cássio!